Vamos falar agora sobre a Covid, o coronavírus, tem aquela discussão com relação libera o uso de máscaras ao ar livre, não libera, tivemos essa discussão, o Estado de São Paulo inclusive chegou a anunciar que iria liberar já na próxima semana a partir do dia 11, mas a história mudou então continua obrigatório o uso de máscaras em ambientes fechados e também em ambientes ao ar livre, veja só O governador João Dória decidiu atender a recomendação do comitê científico para manter a exigência do uso de máscara em espaços abertos no Estado o governo de São Paulo previa a flexibilização da medida a partir do próximo dia 11 no entanto, com a confirmação da variante Ômicron do coronavírus em São Paulo, os médicos recomendaram manter o uso do acessório de proteção o comitê científico apontou que há incertezas quanto ao impacto da variante às vésperas do fim de ano os períodos de Natal e do Réveillon costumam provocar grandes aglomerações, o que facilita a transmissão de doenças respiratórias como a Covid-19 Pois é, você tem que tomar cuidado, aliás surge também essa decisão de continuar com a obrigação do uso de máscaras cancelamento de eventos como o Réveillon, festas de fim de ano, também com grandes aglomerações que estão sendo canceladas por todo o Brasil devido ao surgimento da variante Ômicron Aliás, o secretário de Estado da Saúde, Jean Gorenchen, falou a respeito um pouco mais sobre essa variante e se realmente ela é mais agressiva, qual que é a característica dessa variante e quais os cuidados que devem ser tomados Vamos ver A variante Ômicron, aquela variante encontrada na África do Sul, ela passou a ter uma infectividade e uma virulência maior traduzindo isso, uma capacidade de transmitir mais e levar a doenças graves, principalmente em uma população vulnerável Quando nós olhamos isso, nos torna a preocupação Porém, nós temos que lembrar que naquele momento, naquela região, nos países em que foram comprometidos por essa variante a taxa vacinal não chega a 3% As pessoas, portanto, estão vulneráveis E assim, é natural que haja uma transmissão maior de um vírus novo com risco de doenças graves principalmente naquela população que é mais debilitada em sua saúde No Brasil, nós temos uma outra realidade Nós temos, aqui em São Paulo especificamente, mais de 100% da nossa população vacinada com a primeira dose Da nossa população adulta, 94% dela está totalmente imunizada, portanto, com duas doses da vacina E a nossa população em geral, em todas as faixas etárias, uma proteção superior a 75% Isso faz com que nós, na associação de vacina e a exigência de uso de máscaras Tenhamos um controle da pandemia do nosso meio, inclusive, voltada a questões relacionadas a variantes Pois é, tem que tomar cuidado Prevenção nunca é demais E é claro, é melhor pagar o teu preço aí pela prevenção do que arriscar Quem é que quer repetir aquilo tudo que nós vivemos durante o ano passado Risco de fechamento de atividades comerciais Ninguém quer isso, né? Então, vamos prevenir, dar uma seguradinha mais um tempo Tchau